Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre treta novamente, pois mais um Nerdola está sendo atacado lá no Twitter, e ninguém menos que o Peter Jordan do canal Ei Nerd, ele se tornou agora alvo dos comunistas do Twitter aí, incluindo um comunista bem famosinho que vocês já ouviram falar. Como vocês podem ver aí, Peter ficou nos assuntos mais comentados no Twitter, e não é Peter de Peter Parker, do Homem-Aranha, e sim Peter de Peter Jordan. Acontece que um comunista muito famoso do canal História Cabeludo, o Gaio Fato, que inclusive já tretou com o canal Brasão de Armas recentemente, se meteu nessa treta, eu vou explicar pra vocês no vídeo de hoje toda essa confusão, beleza? Mas antes de eu explicar pra vocês toda essa treta, eu preciso lembrar do nosso patrocinador, o curso BeWay. Você que quer aprender a falar inglês agora é a sua chance, pois o professor Jonas Bressan disponibilizou um descontão especial pros inscritos aqui do canal. Através do nosso link, você tem agora a disponibilidade de fazer o curso por apenas R$ 39,70 por mês. É a sua oportunidade, pra você que quer aprender a falar inglês, eu recomendo demais o método BeWay. O link pra você aproveitar essa promoção tá aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Não perca essa oportunidade, corre lá e aprenda a falar inglês agora, beleza? Voltando aqui, eu preciso lembrar sobre essa treta desse comunista, o Gaio Fato, com o canal Brasão de Armas, que assim, ele tentou zoar ali, né, cara? Meio chamar o Brasão de Armas de Incel, que fica brincando de Templar e tal. E ele tomou, assim, uma resposta épica do Tiago Braga, que zoou ele dos pokémons. E o que aconteceu? O garoto ficou traumatizado. Tadinho, ele tirou os pokémons do cenário dele e botou o Max, o Karl Marx ali, cara. Isso aqui ficou hilário. Então, esse cidadão tá nitidamente abalado, cara, depois dessa treta aí que ele teve com o Brasão de Armas. Muito obrigado aí, Tiago Braga, por isso, né? Mas não para por aí, parece que ele não desistiu ainda. Ele tem uma obsessão aí de ser humilhado por nerdolas, né? Porque agora ele partiu pra cima do Peter do canal Ei Nerd. E tudo começou com esse meme aqui, tá? Inclusive, um salve pro Nerd Militante Passando Vergonha aí, que postou esse print aqui, né, cara, pra denunciar o que estavam fazendo. Um perfil comunista fez um meme ali, basicamente, chamando o Peter de racista. E assim, comunista não sabe nem fazer meme. Tu vê que é uma galera infiltrada, tá ligado? Na cultura nerd, que não entende absolutamente o mínimo. Esse pessoal não faz nem ideia de que o Darth Vader, que eles estão citando aqui, é interpretado pelo James Earl Jones, que é um homem negro. Ele deu a voz icônica ao Darth Vader. Então, assim, cara, como assim? Se o Peter fosse preconceituoso, ele não deveria estar gostando do Darth Vader. Seus loucos, né, cara? Os caras não sabem nem fazer meme. Mas, enfim, aí o Nerd Militante, né, Passando Vergonha, essa página também, que é muito boa, sigam lá no Twitter, foi lá e mostrou, né, cara, esse print. E o Peter reagiu. O Peter respondeu aqui, ó, printado e enviado para o meu jurídico. Daí acontece que o Peter também compartilhou essa publicação e escreveu lá, né, cara, a respeito dessa campanha de difamação. Porque isso aqui é uma tentativa de difamar alguém. Então, imputando crime a uma pessoa, né? Ele falou o seguinte, É assim que se propaga esse telefone sem fio. Eu nunca fiz sequer uma crítica parecida. Acharia um absurdo esse ponto de vista. Mas é o que funciona para quem é hater só por ser. E agora, para essa galera, é isso que eu disse em ponto final. E nós que somos os fascistas. Isso sim é propagar o ódio. Cara, beises demais aqui o Ei Nerd, né? Inclusive, deixa eu deixar meu like aqui e vou compartilhar essa publicação. Cara, tá engraçado que os nerdosos estão sob ataque no Twitter, né, velho? Toda hora agora é nerdola sendo atacado aí de forma coordenada. Que engraçado, né, cara? Deve ser só uma coincidência isso. Mas, enfim, acontece que nessa publicação também, quem foi lá e respondeu aí, defendendo o meme desse perfil comunista, foi ele, o Gustavo Gaiofato, né? Ele do História Cabeluda. E ele defendeu o meme. Aqui ele fez um xadrez, quatro dedos... Não, não é bem assim, calma aí, né? Vamos ver o que ele disse, ó. O exagero faz parte de uma linguagem que visa estabelecer uma conexão direta com o conteúdo da mensagem. Acho que a galera se perde às vezes. Eu já me perdi demais. Ah, sim, né? Mas a centralidade do argumento está ali, como um espectro que ronda o pensamento e a fala que às vezes aparece na nossa análise das coisas. Ou seja, falou nada com nada, né? Ele quer falar bonito para fingir que é inteligente. O conteúdo dessa mensagem é dizer que sou racista. Não sou, o E-Nerd respondeu, né? Qualquer exagero que leve a essa conclusão, além de fake news, é criminosa. Não existe argumento para apoiar uma calúnia. E o Peter tem toda razão aqui, né? O cara está passando pano aqui para uma difamação. Uma imputação, uma falsa imputação de crime, né? E ele respondeu, o Peter aqui, ainda retrucou. Não, o conteúdo da mensagem não é esse. Ou seja, o cara é cego, né, velho? Olha essa mensagem, pessoal. É o cara falando de Star Wars, que está gostando, né? O Peter, depois aparece um ator negro. E o Peter fala, agora misturaram política, né? Ou seja, é óbvio que a mensagem aqui é para tirar o Peter de racista. E segundo o Gustavo Galifato, não, o conteúdo na mensagem não é esse. O ponto é esse, é tão escrachado que é esse o intuito da publicação, que a própria página excluiu esse meme, com medo aí da retaliação do Peter, né? Como vocês podem ver aqui na interação, o Peter teve, já mandei para o jurídico. Eles apagaram o post, o único não também, um salve para o único também, perfil sensacional lá no Twitter, ó. Não apagaram não, mas eles apagaram sim, como vocês podem ver aqui, ó. Esse post foi excluído pelo autor do post aqui, ó. Comuna de memes, é a página que tinha feito aí o meme. Mas o Peter parece que vai correr atrás aí, ó. Foi deletado sim, mas estou com o link, valeu. O Peter tirou o print e acho que vai correr atrás da justiça aí. E é assim que tem que ser, né? Essa galera, ela faz falsa acusação de crimes, falsa imputação de crimes às pessoas e acha que pode correr livre, né? Bem, fazer essa difamação aí e continuar livre. Mas enfim, o Gaio Fato está defendendo aqui, né, cara? Esse absurdo, falando que o conteúdo da mensagem é mostrar uma indignação seletiva relacionada a alguns temas. O meme não diz isso explicitamente. Ainda que eu também ache que pode levar esse lugar numa interpretação equivocada do tema. Pô, esse cara é vergonhoso, velho. Sério, como esse cara? Mano, isso aqui é vergonhoso, ó. A ponte dessa mensagem é em relação a elementos da chamada invasão da cultura woke ao cinema e como isso representaria uma politização da obra, como se toda obra não fosse, em maior ou menor grau, uma expressão política. A gente precisa lembrar que o Brasil, na nossa jurisdição, essa situação é levada muito a sério. Aqui no nosso país, racismo é crime inafiançável e imprescritível. Então, uma acusação como essa é, sim, muito grave, senhores. E é isso que ele quer normalizar, né? E aqui, o Rodrigo respondeu ele, ó, o meme chama ele de racista e ponto. Só não vê quem não quer. Exato, a pessoa tem que se esforçar demais, cara, pra não entender que esse meme aqui é literalmente chamando o Peter de racista, cara. Mas, enfim, é uma interpretação possível. Aí ele respondeu, pô, interpretação possível? Você tá de sacanagem, né? Eu acho que está mais relacionado com a crítica à inserção de cultura woke, que o Peter expressa com alguma frequência em vários vídeos e entrevistas, e que tem um recorte racial. Olha isso, cara. Que surreal, mano. Que surreal. Enfim, cara, como alguém consegue levar uma pessoa tão desonesta como essa a sério, né, cara? Eu fico impressionado. Mas não parou por aí, porque o Peter descobriu que o Gustavo Gaiofato fez um react dele do filme da Barbie. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ele chegou a postar lá no Twitter, ó. É, reposte. Acabei de me deparar com um comunista fazendo um react do meu review da Barbie. A cada 10 segundos, ele inventa algo que eu não disse querendo me imputar machismo e outros ismos. Sendo que eu curti Barbie e disse com todas as letras no vídeo. Ah, e ele não assistiu o filme. Pois é, mano. Isso aqui é surreal, cara. Na boa. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, tá? Deu reagindo a esse react que é vergonhoso. O cara não assistiu o filme da Barbie e tentou refutar o Peter que assistiu o filme. É surreal, cara. O nível que tem esses comunistas, né? Como são chamados agora a esquerda Barbie. Pois é. Um comunista está defendendo um dos maiores símbolos da história do capitalismo, que é a boneca Barbie. Olha que surreal, cara. A época que a gente vive, mano. E aqui, ele respondeu aqui, o Brian McAllister, né, cara? Falou aqui o óbvio. Eu nem vou perder tempo lendo o textão desse cidadão, pessoal. Porque ele não assistiu o filme. Como ele vai debater um filme com uma pessoa que ele não assistiu? E o Brian McAllister falou aqui o seguinte. Pode ser que sua visão hoje seja certa. Não viu o filme, então não vou delater sobre ele especificamente. Mas tu não acha que foi meio imprudente tu fazer um react rebatendo as argumentações do Peter, sendo que na época do seu vídeo você não tinha visto o filme, Guizos? É óbvio, né, cara? Não porque o argumento dele sobre o filme não gira em torno do filme. Isso tá de sacanagem, né, cara? Mas da cultura em termos gerais. Não é à toa que eu faço a ressalva. Não é verdade isso, cara. O Peter pega o filme, coloca elementos do filme e traz pra um contexto de cultura geral. Mas ele comenta sobre o filme. Ele pega coisas sobre o filme. Só que ele não pode revelar muito naquela review, porque é uma review sem spoilers. Esse Gustavo, ele não entende como é que funciona ainda esse universo de cultura pop, né? Como é que você vai fazer uma review e citar aí, descrever cenas quando você fala que na sua review não vai ter spoilers, entendeu? Então, assim, ele não entende isso, né, cara? Na review com spoilers, nós vamos lá e nós citamos ali detalhes mesmo das cenas, do filme, da trama e tudo mais. E ficar aqui só no xadrez 4D, mano, pra tentar justificar uma coisa completamente imbecil, né? Mas, enfim, tá aí. Essa foi a treta aí com o Gustavo, que ele passou um pano pra um meme aqui que estava imputando falsamente o crime de racismo ao Peter Jordan, né? Qualquer um que veja outra coisa nisso aqui, cara, tá completamente surtado. E o Peter, pelo jeito, vai correr atrás legalmente aí dessa acusação e vamos ver o desdobramento disso, né, cara? Vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa história. Enfim, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês e agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Vocês gostaram aí do Gaio Fato passando mais uma vergonha com o Nerdola? Comenta a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e conheça a Beway. Aprenda a falar inglês agora mesmo por apenas R$ 39,70. O link vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Não perca essa oportunidade. Corre lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus